Sempre quando eu venho aqui para Cascais eu me sinto super bem, eu já venci esse evento aqui duas vezes, então acredito que eu tenho que só tentar fazer a mesma coisa e ficar tranquilo e surfar relaxado, que foi assim que eu consegui as duas vitórias, então é o que eu vou tentar fazer. É ótimo principalmente termos esta etapa em nossa casa, em Cascais, Portugal. Nós viemos agora dos Açores, de uma etapa semelhante, estou confiante do meu surf, tenho estado a surfar bem, estou-me a sentir bem, estou bem em casa, pode ser um fator que pode vir a estar ao meu favor, por isso vamos ver como é que corre. É um lugar realmente escenico, é meio que a cidade se encontra a praça, é realmente legal. E há tantas pessoas lá e todo mundo é tão bom, é muito bom. As ruas não são tão boas do que o que o forecast foi dito, mas vai ser um ruas divertido. Estou super agradecido à Câmara de Cascais por me dar esta oportunidade, não há nada melhor do que uma pessoa competir nas ondas de surf todos os dias, em casa, e quero tirar o melhor resultado possível, nem estou a ver se há muitos resultados, só quero surfar, mostrar o meu surf, ir o mais longe possível. Competir em casa é sempre mais intenso, e às vezes a intensidade também traz coisas boas. Competimos sempre um bocadinho com mais pressão, a pressão é boa também, é preciso tentar canalizar as coisas para que isso aconteça. Espero ter ondas boas, competir em casa, aqui com a família, amigos, na praia onde eu não serve todos os dias, é algo muito bom, portanto, só espero que as ondas estejam boas, a dar o meu melhor e a maior das sortes para os portugueses, claro. Eu vivo aqui na praia grande, conheço a onda do guincho muito bem e estou a jogar em casa, portanto, tenho aqui os meus amigos, a minha família, o meu treinador, estou mesmo a jogar em casa, por isso espero que acaba tudo ótimo. Em Carcavelos vamos ter chamados eventos paralelos, temos lá o Mosh Impact Zone, rampas de skates com campeonatos internacionais e nacionais, e aqui no guincho, que é o sítio alternativo, mas muitas vezes acabamos por surfar muito aqui, porque de facto as ondulações de norte são mais frequentes no nosso país e esta praia recebe essas ondulações de forma perfeita. Portugal tem todas as condições para se afirmar como se tem vindo a afirmar a nível do surf, especialmente dentro de Portugal-Cascais, porque temos condições únicas de poder sempre oferecer ondas, seja na linha, nomeadamente com a Praia de Carcavelos, seja agora aqui com o guincho. O Pacascais é claramente uma aposta de ano para ano, que tem vindo a ser ganha e a reforçar-se.